Música Música Vamos lá? A mais de um vídeo Agora vai ser tu at. Olá, coach Bem-vindo, a mais de um vídeo Ela come bichinhos também Com nada Bom, olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo Pessoal Faltam 30 dias Por isso vou começar já A partilhar mais coisas Agora vai começar a ser interessante Estou a começar a fazer já a secagem Já estou a começar a apertar com a minha dieta Com os meus treinos, porque o tempo está a passar rápido Então está mesmo quase, quase Hoje é dia 2 de agosto Então vamos lá mais um vlog Que almoço? É do mesmo que mostrei num dos últimos vídeos Que é a aveia, ceijas E também o bem-batido de proteína Da Prozis Sim, bom dia Chegou a minha comida Da Prozis Com todos os suplementos Que eu vou precisar agora Para esta fase Por isso vou-vos mostrar em casa Quando chegar Agora vou comer Vamos lá mais um Inscreva-se O que é isso? Gente, aqui hoje está a 38 graus, está muito calor, está muito abafado, não está sol, está um pouco vento, mas em casa está mesmo muito abafado, por isso vou tentar despachar para não ficar muito tempo na cozinha, porque aqui ainda está mais calor. Vamos lá, vou começar com a primeira caixinha, que eu mandei vir em duas caixas, duas encomendas. Assim, muita coirinha, aqui estamos, um, e se conseguir, dois. Conseguem ver? Não conseguem ver nada, né? Então vamos lá, vamos mostrar rapidinho, para não fazer vídeo muito grande. Muita gente está curiosa, muitos de vocês estão curiosos, então vamos lá. Primeiro, suplemento em... como é que diz? Que não pode faltar. É Proteína Vegan. Esta é a minha favorita neste momento, é a linha orgânica que o Prozzi lançou. Sabor de chocolate, eu amo, já vos mostrei essa proteína. E neste momento é a minha favorita. Tem 900 gramas, tomo duas vezes por dia, uma vez ao acordar e uma vez depois do treino. Por isso, esta é a minha favorita. Se tu procuras proteína vegan, vegetal, queres fazer um descanso da Proteína Whey, esta é muito boa. Infelizmente não ia vir para o Brasil, pessoal. O Prozzi neste momento já não está no Brasil, já teve, mas não está. Próximo suplemento que eu mandei vir e que é muito importante nesta minha preparação é BCA. Este BCA também é vegan, é em pó sabor mojito, que o Prozzi lançou e é muito interessante. Neste momento, BCA eu tomo antes do treino e durante o treino. Num era o treino para conseguir proteger o máximo possível o meu músculo. Por isso, este BCA é bom. No entanto, também mandei vir o outro BCA em comprimidos. Não sei se conseguem ver. Já vos mostrei nos outros vídeos. Depois, mandei vir também o Omega 3, que é o de linhaça, também da linha vegan. Também o B12, não pode faltar na minha casa. Já sabem, para quem é vegan é muito importante. Se tu estás a começar na transição de veganismo, a primeira coisa que tens de comprar mesmo aí em essencial é mesmo o B12. Depois mandei vir estas três barrinhas. Vocês já viram também nos outros vídeos. Essa barrinha, bomba calórica. Porque eu vou ter não mesmo umas refeições de carb up. Ou seja, vai haver refeições em quais eu vou comer boa quantidade de calorias, de carboidratos, para sentir aquele inchaço. Eu não vou agora fazer dieta um mês sem sempre rigorosa. Vai haver sempre alguma refeição que eu vou poder comer esta barrinha. E normalmente será nos dias de treinos de pernas. São os treinos mais pesados. Então, assim, é ótimo para mim. Também para dar um chove ao corpo. A creatina também é vegan, pessoal. Existe creatina vegan, por isso não fiquem preocupados. Porque há muitos já suplementos. Felizmente, já existe vários suplementos vegan para nós. Mas, por isso, vou tomar creatina, tomo uma vez por dia, junto com proteína, logo depois do treino, está bem? E, portanto, vocês tomarem todos os dias, para quem estiver a tomar. E tentam criar uma reina quando tomam. Eu normalmente sempre junto com proteína e tomo depois do treino. Eu não sei ainda se vou deixar de tomar creatina, porque ainda vou avaliar o meu corpo. Por isso, aqui ainda vou deixar de tomar uma semana, duas semanas antes de competir. Não sei. Mas, por enquanto, esta e próxima semana ainda vou tomar creatina. O que mantém também é a spirulina. A spirulina é uma alga muito poderosa. É muito rica em proteína, em minerais, vitaminas. E eu tomo sempre de manhã ao acordar, junto com o clorela, que também é uma alga muito poderosa. Foi um desafio para mim, sinceramente. Porque, basicamente, todas as fadbornas levam alguma substância do animal. Principalmente gelatina. Ou seja, as cápsulas são feitas de gelatina do animal. Por isso, foi muito difícil encontrar. Mas, encontrei na Proses, felizmente, encontrei este fadborner, que é 100% natural. E, pelo que eu li, a gelatina dela é feita de vegetais. Por isso, é vegan. Pelo que eu percebi, é vegan. E, como é vegan, eu li várias vezes. Para mesmo ter certeza, eu mandei vir... Três. Eu mandei vir três frasquinhos. Porquê? Porque, gente, vocês são muito desgraçados. Quando eu vos mostro alguma coisa, um mês depois desgota. Por isso, imaginem que daqui a um mês eu vou precisar mais este fadborner. Não vou ter. Por isso, logo mandei vir três. Fica em casa. E sei que vou ter para mim. Porque vocês mesmo desgotam tudo o que eu mostro. Quase tudo. E, para finalizar, recebi... Com o meu cupão. Pouco de dizer o meu cupão, claro, né? Estas ofertas. Porque esta semana, a oferta em 30€ foi amendoins. E em 50€ foi este moeso e proteico natural, que também é vegan. Por isso, também recebi as minhas ofertas com o meu cupão, para mim. Também, até agora não fiz muitos vlogs, só fiz muitos, porque só tive manter o peso. Minha luta era para manter o peso. E agora quase estou a começar a apertar os cintos. Estou a começar a fazer mais cardio neste momento. Estou a fazer cardio duas vezes por dia. Ou seja, de manhã sempre, em jejum, pelo menos meia hora, 40 minutos. E depois, à noite, também faço pelo menos meia hora. Por isso, a alimentação continua a ter boa. Mas, como já já lhe disse, com alguma barrinha energética, de vez em quando, uma vez por semana, assim, uma ou duas vezes por semana, em uma das refeições. E é isso. Agora vou comer. E hoje, quinta-feira, por isso, hoje treino de pernas. E acho que isso, vou mandar uma caloria aqui, forte, agora almoço, para conseguir treinar forte. O riquinho está quase feito. Foi a experimentar ontem. Para quem acompanha minhas redes sociais, no Instagram e assim, já viu no InstaStory que eu falei. Por isso, está quase feito. Quem está a fazer é a Sara. Ela é aqui do Algarve. Por isso, tem sorte, porque ela está cá comigo. Mora perto de mim. Então, uma ou duas vezes por semana, eu vou lá e faço experimento. Ela faz-me ajustes. E isso está a ser muito bom, porque eu estava muito ansiosa que tudo corresse bem em relação ao biquinho. E acho que está a correr na perfeição. Ela está a fazer mesmo do zero as minhas medidas tudo certinho. Por isso, biquinho já está em andamento. Os sapatos. Eu vou ficar com os sapatos de uma menina, que ela compete também. Vou comprar em segunda mão. Porque não consegui arranjar sandálias alternativas. Porque eu queria sandálias diferentes. Não consegui. Infelizmente, o que na competição pedem aqui em Portugal, não consegui encontrar. Já contatei várias empresas. Já contatei umas várias... Como é que se diz? Esqueci-me, não. Fornecedores. Vivo nos vários estados em Portugal. Não consigo encontrar aquilo que pedem. E a cor que eu preciso, que é prateado. Então, infelizmente ou felizmente, no Brasil existe muito, gente. Eu fiquei um pouco assim até nervosa porque eu vi tantos sapatos de género meninos no Brasil e em Portugal aqui não há. Por isso, vou comprar em segunda mão da Biscaya, que é uma menina com pet aqui em Portugal. Ela vai me vender. Biquinho e taça, sapatos está em andamento. Tenho que comprar ainda os brincos. E são só para menores assim, né? E agora é isso. Agora está a começar a apertar as posse. Estou a fazer mesmo todos os dias. Estou a começar mesmo a apertar com as posse também. Porque quero mesmo me sentir confiante no palco. Acho muito importante quando nós vamos a um concurso desses é sentirmos confiança, pelo menos nas posse. Porque sempre vai haver um corpo bonito. Sempre há meninas bonitas, com corpos bonitos. E isso depende dos gostos. Mas tu tens que saber, pelo menos, te apresentar bem no palco. Ou é a mesma coisa que tu vais a um concurso de dança e não te preparares para a dança, né? Tens que saber dançar para ir com o concurso, né? Então eu acho muito importante a parte das posse é que me tem preocupado muito que eu tenho de esforço mesmo muito e está em andamento, não está a 100%, digo-vos já. Mas eu estou a fazer o meu melhor e acho que vai correr bem. Estou a fazer o meu melhor de sempre. E é isso. Estou a ficar ansiosa, gente. Por isso, tu és de Portugal, preparem-se. Vão lá, vão ver. Vou ficar muito feliz por conhecer todas vocês como já vos dizem nos outros vídeos. Acho que vai ser muito interessante, né? É, né? Também é muito interessante. O que aconteceu comigo aqui? Eu sei que vocês já repararam, né? Mas, epa, eu não queria tocar esse assunto mas é melhor falar. Bom, gente. Olhem só. Como é que eu acordei ontem? Acordei com este amigo novo bem grande, não é bem amigo. Isto aqui é febre porque eu tive febre anterior não sei porque desço do calor também é com ansiedade acordei com esta bolinha na cara graças a Deus que fui na cara porque normalmente aparece-me o lábio não sei se já aconteceu alguma vez teres a febre e aparecer-te assim umas bolinhas de água no lábio ou por baixo do nariz depende de cada um ter no seu lado normalmente a mim acontece no lábio graças a Deus desta vez não foi no lábio, gente porque como é que eu ia gravar para vocês os vídeos? Comentado de boca reventada, né? Por isso, acho que Deus está comigo vocês estão a mandar mudar a energia muito boa por isso, o Deus de Rio essa bolha gigante e colocou na cara que acho que assim disfarça um bocadinho mesmo com base já fica disfarçado gente, a sério bom vamos lá ver está um bocadinho sé, né? estou só um bocadinho também tem um pouco de base porque tive que colocar mesmo estava vermelho olhem só eu falar com vocês já estou suada 38 graus, gente está 38 graus hoje esta semana vai chegar até 40 muito calor é verdade mas eu gosto de calor por isso não posso queixar eu gosto de calor preferir calor do que frio aqui está para vocês verem essa bagunça aqui suplementinhos todos vamos arrumá-los e agora os vlogs vão começar a ser a sério e vamos começar a mostrar as rotinas todas porque agora que vai começar a ser interessante que é a secagem, né? eu sei que todas vocês querem saber como é que eu vou fazer a secagem ainda por cima sendo vegana acho que vai ser muito interessante vai ser muito divertido e gente eu já sei que estou a fazer a secagem já estou no início então o que eu tentado a fazer ontem e hoje eu fui duas ontem eu fui ao mercado comprar fruta e hoje também fui ao supermercado comprar outras frutas eu estou a encher a minha casa cheia de fruta, gente vocês vão estranhar, né? mas eu estou a comer muita fruta e eu estou a tentar comer pouco carboidrato mas muita fruta muitos legumes e pronto eu não vou falar muito acho que vocês vão vendo com o tempo como será a minha dieta como serão agora as minhas coisas e ajustes que estou a fazer para quem não sabe eu não estou a pesar comida eu não não vou não vou contar calorias vou comer tudo a olho que é mais interessante ainda, né? vou comer tudo a olho mas logicamente que eu já tenho noção que estou a fazer por isso acho que vai ser interessante para mim e vai ser interessante para vocês para quem acompanha se quiserem até fazer comigo junto a essa dieta porque vocês não vão ficar mal é é é uma dieta saudável eu estou a fazer um cutting muito saudável para deixar bem claro também nem vou tomar diuréticos não vou tomar nada para deixar muito bem claro até é só isso que eu vou tomar são estes suplementos que eu estou a tomar, gente tá bem? só para deixar claro o que é que vocês percebam que eu não estou a tomar nada por além disso tá bem? é só isto que vocês acabaram de ver é que eu vou tomar tá bem? não vou tomar nem diuréticos nem uns comprimidos nem nada 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 são estes suplementos e ponto final e só comida treino, descanso, dormir tipo bebê gente, estou a ficar tão suada bom, vamos fazer comida vamos arrumar essas coisinhas aqui vamos lá glutamina BCA aqui depois outro BCA por cima glutamina depois temos muitos vitamínicos temos aqui spirulina e clorela B2 tem que tomar ainda agora que não tomei os dias tinha acabado BCA e o meu kit pessoal eu já vos dou feedback amanhã sobre esse fat burning tá bem? no próximo vlog já vos falo sobre ele bom e proteína que esta está no final está mesmo no fim vou uma aqui para a outra ai, que cortinado pronto, já esqueçou isso são quase 3 horas e não almocei ainda vou ter que almoçar já fuh não é boa fuh isto é uma lancia hum gente isto é coisas boas da vida fruta gente não tenho a mãe de comer fruta mas com controle não é? ah uuuh tem que fazer aqui comidinha hum estas duas fatias hum de tofu dá mais ou menos cento e tal gramas que dá por volta de de 25 gramas de proteína por isso bom, é simples nós só colocamos um pouco de azeite um pouco de sal mais aqui colocamos mais oi colocamos um pouco de pimenta frita basicamente vocês temperam o vosso gosto mas eu gosto de temperar suave sem muitos temperos deixamos deixar mais ou menos dois minutos de cada lado e já está feito na verdade vocês podem comer até tofu cru depende de tofu que é mas além de tofu que é que podes comer cru coloca-lhe salada onde tu quiser Room Vamos fazer aqui uma saladinha Para quem não sabe, couro roxa é um bom antioxidante Tem muitas, muitas vitaminas Pesquisem se quiserem Eu só gosto de vocês ver no Google E ver benefícios São bons demais E crua então é melhor ainda E já vos mostrei como eu utilizo Para fazer refogados Com cebola, ou com couro roxa, desculpa Mas crua ela é melhor ainda Depois também estou aqui a cortar uns tomatinhos Cheirinho para quem não sabe São mais docinhos, esse tomate é mais docinho É tipo espécie de fruta, é muito bom E também é pepino biológico Agora é só colocarmos um pouco de sal na saladinha Vou também temperar com este vinagrete Com sabor de romá Pessoal de Portugal, para quem está em Portugal Experimentam que é muito, muito, muito bom É vinagre Vinagre, vinagrete, né? Mas tem assim um toque de romá Interessante Então é como se faz É basicamente farinha de milho Mas é um bom farinha um pouco mais grossa do que normal É só cozer com sal, com azeite E depois ela fica assim Mais grossinha Fica em pedacinhos Já há pessoas que jogam na fritadeira Na fritadeira Ou seja, para ficar crocante por fora Mas como a gente quer mais saudável Então a gente dá só assim uma aquecedela Aquecedela na frigideira e está bom Eu sei o que vocês vão dizer agora Nossa, deu vontade de comer, não é? Só para vocês verem Eu sempre gosto de comer saudável, né? Mas também coisas que eu sinto bem a comer, não é? Eu tenho que estar a comer coisas que a gente não quer Eu acho que é muito importante a gente encontrar um equilíbrio Entre saudável e saboroso Opa, gente, isto é mesmo Não sei se conseguem ver bem Mas já viram, não é? Vamos mostrar outra vez Assim Só para deixar-vos com água na boca E vocês começarem a fazer saladinhas Porque saladinhas fazem-nos muito bem E conseguimos buscar muitas vitaminas E, gente, é delicioso O prato fica muito mais bonito Olha aí só, o prato está vivo, não é? Prontos, aqui temos tofu Polinta E saladinha deliciosa Bom apetite para mim E Boas compras para vocês Porque eu sei que vocês vão comprar essas coisas, não é? Para fazer mesmo sozinho O tofu está muito simples, pessoal É assim Estou sincera com vocês Se vocês fizerem igual É muito simples Podem colocar Uma cebolinha por cima Ou assim Mas eu vou comer assim Junto com tomate E com polenta Fica melhor Porque o tofu Tem um sabor assim Muito suave, não é? Vocês podem não gostar Está delicioso Num dos próximos vídeos Vou-vos mostrar como se faz essa polenta Porque eu compro esta numa loja ucraniana Por isso não sei se vocês conseguem encontrar Onde tu moras Se consegues encontrar Mas acho que sim Acho que É para, existe no todo o mundo Farinha de milho Um pouco mais grossa Não sei o nome em português Mas sei que existe prato Que chama-se polenta Que é feita exatamente assim Mas não sei se é a mesma receita Vou acabar de comer A gente já se foi no ginásio Beijinhos E até já Este é o melhor desastre, não é? Sentiste-te das minhas Não sentiste De uns vlogs Beijinho Até já Já acabei o treino Hoje fiz perna Como já vos falei Não é bem perna Fiz geral De membros inferiores Fiz muito fogo no glúteo E acabei com o quadríceps Não gravei nada Porque foi Um pouco do mesmo Por isso não gravei para vocês Porque vocês já viram Por isso O que vocês acabaram de ver agora É o meu físico 30 dias Antes do palco Espero que vocês gostaram É isso Gente Estou a ficar mesmo muito ansiosa Quando acordar da manhã Vai ser já 29 dias O tempo está a passar muito rápido E é isso Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Agora vou começar a fazer vlogs Vou começar a vos mostrar Realmente a minha comida As rotinas Partilhar com vocês as dicas Sobre os meus cardios Treinos Blá 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 Para vocês verem Se quiserem fazer comigo Estão à vontade Porque estou a fazer tudo com juízo Tudo suave Mas ao mesmo tempo Puxado para mim Vocês não têm que fazer mesmo O que eu faço Mas podem experimentar algumas coisas Que eu acho que é interessante Então É isso gente Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Gente Acho que meu coitivo barriga Tão Tão Sica Ai Ansiedade Bom E mais uma vez Pessoal Começam a marcar as vossas viagens Quem está aqui em Portugal É no domingo Por isso Vão dar um passeio em Lisboa Vamos nos encontrar E acho que vai ser muito interessante Não é? Beijinhos grandes E até ao próximo vídeo Tchau Tchau Gente Só para dizer uma coisa Antes de ir embora Se eu tivesse cheio No palco Já estou feliz da vida Por isso É só manter Se melhorar Vai ser melhor ainda Mas já manter isso Se eu tiver isto Na hora do palco De subir o palco Gente Estou muito feliz Estou muito orgulhosa De mim Não é fácil Não Porque estou a fazer Muito esforço Estou-me a dedicar Mesmo a mil Mas se é possível Como podem ver Natural Vegan Bodybuilding Que orgulho Gente Eu espero que vocês Também estão orgulhosos De mim Beijinho em dia desta Tchau 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 Tchau